Olá pessoal, tudo bem? Com vocês o programa da Tamiris, chegando mais uma vez para vocês diretamente de Foz do Iguaçu. Hoje, diretamente da Polícia Federal. O chefe da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, Marco Berzoine Smith, em nome do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, nos convidou por uma palestra bem interessante no dia de hoje. Prevenção a Crimes de Abuso Sexual Infanto Juvenil, projeto Guardiões da Infância. Um assunto delicado, mas nós precisamos falar muito sobre essa situação, ok? Agora, eu estarei conversando, então, com o senhor Marco Berzoine Smith. Então, pessoal, eu já estou ao lado do senhor Smith e nós vamos falar sobre prevenção a Crimes de Abuso Sexual Infanto Juvenil. É um assunto que todos nós devemos prestar muita atenção, nós pais, avós, tios e tudo mais. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Obrigada por me convidar para esta palestra tão importante aqui na Federal, em Foz do Iguaçu, na qual é a primeira vez que eu faço parte e gostei muito de estar por dentro das estatísticas que foi apresentado pelo delegado Rodrigues. Então, fique à vontade. Eu acho que essa iniciativa de expor o nosso trabalho, de fazer uma prevenção com relação ao abuso infantil e juvenil é extremamente importante. Não adianta nós fazermos operações gigantescas de repressão ao crime se esse crime continua acontecendo, continua ocorrendo no seio da família e vem aumentando. Na verdade, não vem aumentando a ocorrência, vem aumentando a viralidade desses abusos por conta dos meios eletrônicos de exibição disso. Então, o que nós temos hoje não é que seja uma quantidade de abusos muito maior do que havia no passado, mas esses abusos são compartilhados através da internet, através de outros meios de informação. Então, nós temos que sim fazer essa prevenção, essa repressão e mostrar isso para a sociedade. Até para que os pais, avós, tios, todos os adultos que têm a responsabilidade de criar crianças e adolescentes, saibam o que fazer e saibam principalmente o que não fazer. Senhor Smith, é a primeira vez que aqui em Foz, hoje no caso, na Federal, aconteceu a palestra? Essa é a palestra inaugural do programa Guardiões da Infância, que, a meu ver, é um dos programas mais importantes que estão ocorrendo hoje nessa delegacia. Agora, por que essa iniciativa aumentou muito os casos? Porque hoje a internet é isso, praticamente não passa quase nada batido, vê alguma coisa? Exatamente. E também hoje, com essa necessidade das pessoas de mostrar a sua vida nas mídias sociais, de mostrar que está viajando, mostrar que está na piscina, mostrar que está cavalgando, tudo tem que ser mostrado. Está tomando o café da manhã. Está tomando o café da manhã. O prato primeiro se fotografa, depois se come e etc. acaba fornecendo muito material para essas pessoas, porque acaba postando foto das crianças, acaba postando a rotina da família e isso é uma porta de entrada para o mal, infelizmente. Quero agradecer a Ana Paula, ela que é agente da comunicação aqui da PEF, que está aqui conosco também, muito querida, muito dedicada, nos recebeu com muito carinho e nós somos muito agradecidos a isso, viu, Ana? Crianças e adolescentes são vítimas de crimes cibernéticos no dia de hoje, né? E o triste em tudo isso é que são crianças muito pequenininhas, você fica imaginando 13, 14 anos, mas até recém-nascidos. Infelizmente, inclusive, há casos de morte de recém-nascido em razão do abuso sofrido, né? Porque a criança é frágil, o bebê, o bebê recém-nascido, ser vítima de um abuso sexual, de uma penetração, acaba causando danos que levam à morte. Isso nós estamos falando de meninos e meninas, tá? Independentemente do gênero da criança. Nós estamos na tríplice fronteira. Acontece, aqui os casos são com mais frequência, como que eu posso ficar sabendo a respeito desta situação? A tríplice fronteira tem uma particularidade tanto com relação a problemas de abuso quanto de tráfico de pessoas. A tríplice fronteira é uma porta de entrada para crianças e pessoas que serão abusadas, é uma porta de saída para essas mesmas pessoas, é um destino dessas pessoas. Então, várias crianças paraguais são trazidas para o Brasil e também é um exportador de crianças para o Paraguai e para a Argentina. Então, Foz do Iguaçu, a tríplice fronteira, talvez seja o polo mais importante para se realizar esse tipo de ação de repressão. Porque aqui passam crianças, passam pessoas, aqui se originam essas crianças que são traficadas, as pessoas que são traficadas e aqui também é o destino do tráfico. Então, nós temos as três modalidades e isso você não encontra em muitas cidades. É difícil você encontrar algum outro lugar com essas mesmas características. Trabalho mais intenso. Trabalho é muito mais intenso. Nós, se formos fazer uma conta rápida, Foz do Iguaçu hoje está em torno de 300 mil obstantes. A grande Cidade Leste, chamamos Grande Cidade Leste, porque são várias cidades juntas, Cidade Leste, Hernandárias, Presidente Franco, Mingo, Iguaçu, tem 800 mil pessoas. Porto e Iguaçu é a menor das três, tem em torno de 130. Então, nós estamos falando em quase um milhão e meio de pessoas nessa região de tríplice fronteira. É uma população bastante grande. Eu anotei uns tópicos, porque se fosse para a gente falar tudo o que foi discutido na palestra, acharam, nós não podemos, não deu para mostrar a palestra, né? Vocês acham por bem não mostrar, mas, graças a Deus, conseguimos entrevistar o Sr. Smith, então, no final. Como saber se uma criança foi abusada? A criança, ela é muito frágil, mas, ao mesmo tempo, ela também é muito envergonhada e ela depende muito da aprovação dos pais ou das pessoas que as cuidam. Então, normalmente, a criança, quando ela fica amuada, quando essa criança fica arredia, agressiva, quando ela muda o comportamento dela, algo de errado aconteceu na vida dessa criancinha. Então, isso tem que se prestar muita atenção no comportamento, né? Então, pode ser um abuso, pode ser um maltrato diferente do abuso, mas a criança, quando ela fica introspectiva, quando ela fica arredia, quando ela fica agressiva, ela está sofrendo algum problema grave. E os pais, os pais, os avós, os tios têm que prestar bastante atenção a essa mudança de comportamento. E a mudança de comportamento, ela é bastante visível. Agora, a criança também, ela tem muita dificuldade de falar o que está acontecendo. Infelizmente... Por várias situações. Por várias situações. E, infelizmente, isso é o que o abusador busca. É a inocência da criança. A criança não sabe o que é aquilo. Ela simplesmente não sabe. Ela sabe que ela sofreu uma violência, ela sabe que ela está incomodada, mas ela não tem ainda a dimensão do que lhe aconteceu. Então, até por isso, a dificuldade de comunicação. Ela não consegue entender o que aconteceu com ela. Ela sabe que é ruim, ela sofre, ela sabe que foi uma violência, mas ela não tem a compreensão total do evento. E isso faz com que ela não consiga falar. Por isso que há mudança de comportamento, etc. Isso quando a criança ainda não fala, né? Quando é um bebê, por exemplo, que não tem a capacidade de se expressar. Na palestra também foi falado a respeito de celular, tela para a criança, muito cedo. O que o senhor acha? Na verdade, existem diversas pesquisas, diversas, diversas pesquisas, mundo afora, que demonstram que a exposição precoce às telas, às mídias sociais, ela é danosa para a formação do cérebro e para a formação da personalidade da criança. Por quê? É um negócio. A mídia social é um negócio. Então você tem várias pessoas que ganham dinheiro ali. E essas pessoas, para aumentar os seus ganhos, para aumentar a sua visibilidade, elas também estudam psicologia, neurolinguística, etc. Então esses conteúdos são rápidos e prazerosos. Então isso condiciona a criança, que não está fazendo nada de errado, simplesmente está usando a tela, um joguinho, um reels, alguma coisa do gênero, a ter uma recompensa imediata. Essa criança fica condicionada a sempre ter o que fazer e a sempre ter uma recompensa imediata. Isso vai gerar o quê? Uma irritabilidade quando ela não tiver a tela, uma falta de interação com o ambiente, com os pais, com o ambiente físico, que não seja a tela, que também é prejudicial ao seu desenvolvimento e à formação da sua personalidade. Então, infelizmente, a exposição e a utilização de telas por crianças e adolescentes em tenra idade ou de forma sem supervisão e prolongada vai prejudicar bastante o desenvolvimento desse ser humano. Com certeza, você sempre está olhando o celular, o que está acontecendo, porque nós temos que fazer isso para que às vezes nós podemos discutir um assunto. Agora, o que o senhor acha de criança com 6, 7, 8, 10, 15 anos já influencer, gravando, estou na piscina, no café da manhã com os amiguinhos, o que o senhor acha dessa imagem tão exposta? Eu particularmente acho um absurdo. Eu acho que criança tem que brincar, tem que se divertir, tem que subir em árvore, tem que cair da árvore, tem que ralar o joelho. A criança tem que aproveitar a infância dela, porque é a melhor fase da nossa vida e é a mais rápida, é a que acaba mais rápido. Nós vivemos menos tempo na infância do que vivemos na adolescência e do que vamos viver na nossa fase adulta. Só que, infelizmente, para a criança ser uma influencer ou para ter o seu blog pessoal, ela precisa do apoio dos pais, o pai precisa autorizar aquilo. Então, no meu ponto de vista, eu acho que é um exagero, é precoce e não é de hoje. Tanto é que a gente vê os atores mirins, a maioria deles não se tornaram grandes astros quando adultos. Sofreram diversos traumas. Vários deles se tornaram alcoólatras, vários deles desenvolveram sérios problemas. E você ter um influencer infantil não difere muito de você ter um ator infantil. Então, a experiência comprova que não é uma boa medida. Qual o conselho que o senhor daria para os pais, para os avós que têm avós que cuidam dos netos e os pais que trabalham fora e deixam as crianças em casa? Conexão. Conexão com a criança. A gente tem que ter conexão com a criança. A gente precisa conversar com a criança. Por mais que se trabalhe fora, eu trabalho fora o dia inteiro. Muitas vezes, no meio da noite, eu tenho que sair para vir trabalhar. Mas eu tenho uma conexão com os meus filhos. tenho quatro. Dois adultos e duas crianças. Com as crianças, tem que ter um tempo do pai com o filho. O meu filho, por exemplo, há dois dias atrás, ele falou, pai, 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 você vai tomar banho comigo? Eu falei, meu filho, eu já tomei banho. Não, pai, vamos tomar banho comigo que é a hora que eu gosto de conversar com você. Eu queria te contar uma coisa. Então, ele associou essa rotina do banho a rotina de intimidade. Ele associou a tomar banho ao momento de abertura dele que ele pode falar o que ele quiser. Então, veja, minha rotina é um inferno. A senhora está vendo isso aqui. Mas eu tenho esse momento com ele. Então, nós temos que ter esse momento com ele. Nós não podemos... Quando, há 30 anos atrás, quando a criança subia na árvore, de dentro de casa, e a gente viveu isso, uma tia, uma avó gritava, menino, desce daí que você vai cair. Aconteceu muito comigo. Comigo também. Eu caí e não caí, mas enfim. Havia alguém preocupado e observando. Hoje, os pais largam a criança na frente da tela e acham que aquilo vai ser uma babá eletrônica e não observam. Então, veja, nós tínhamos o cuidado para a criança não cair da árvore, mas hoje nós largamos um tablet, um celular na mão da criança e não observamos. Nós temos que observar. Há perigo ali também. Apesar de parecer algo totalmente inerte ou algo totalmente inocente, não é. Nada é. nada é sem perigo e inocente. Então, tem que haver uma supervisão no uso dos meios eletrônicos da criança e tem que haver essa conexão. A criança tem que ser acolhida porque se ela não conseguir reportar em palavras o que está acontecendo, vai se perceber a mudança de comportamento se houver essa conexão. E o mais agravante em tudo isso, senhor Smith, é que o celular, computador, tudo, é no quarto com a criança hoje, né? Foi falado na palestra uma situação que eu achei bem interessante e é uma verdade. Antigamente, que não é tão antigamente, o computador, tinha um computador por uns 10 da família e ficava na sala. Então, não era o tempo todo que estava ligado. Era meio esporádico. E hoje não. Hoje é 100% tudo funcionando. É um grande erro. É um grande erro. Por exemplo, lá em casa, as crianças usam a virtude. Ela não está nem no excesso de um lado nem do outro. Ela está no meio termo. Então, os meus filhos usam celular e tablet? Sim, usam. Mas usam na sala. Usam comigo e com a minha esposa. Usam com supervisão. Não existe essa questão de isolamento dentro de um quarto. Não. Tem o ambiente familiar e tem os momentos de uso. o momento de uso é permitido. Regras. Regras. Simples e claras. Como todos nós vivemos. As crianças também têm que passar por isso. Afinal, de onde se tornarão adultos se não sabem respeitar regras? O que se tornarão? Exatamente. A senhora tem as suas regras, tem as suas obrigações. Eu tenho as minhas. Os meus filhos também. Apesar de serem muito mais leves, o horário da escola, o horário da tarefa, o horário da brincadeira, o horário do futebol, o horário da tela, o horário do banho, o horário do jantar, o horário de dormir. Então, essa rotina, inclusive vários estudos psicológicos demonstram que a rotina ela é importante para a criança e para o adolescente. Se já é para o adulto, imagina para quem está em formação. Exatamente. Para a gente encerrar, Conselho Tutelar e a Federal junto. É uma sinergia que está sendo construída. É muito importante. Não só o Conselho Tutelar, mas todas as entidades de apoio, toda a rede de saúde, os diretores de escola. Nós estamos construindo essa sinergia para ter a maior penetração possível para que quanto mais penetração, mais eficiente será a nossa prevenção e a nossa repressão a eventuais crimes que aconteçam. Muito obrigada por este momento. Eu fiquei muito feliz de poder participar da palestra. fui convidada e estar aqui conversando com o Sr. Smith. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para nós é uma oportunidade de mostrar o que temos feito. Muito obrigada. E parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso vai ajudar muito. Então eu já me coloco à disposição da PF para que eles precisarem e o programa da Tamires estará sempre com vocês. E o programa da Tamires vai ficando por aqui. Deixo um beijo grande para vocês em nome de cooperativa Cicred e também o Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama e Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. E até a próxima.